No Tag de Volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre um reforço, mas não é um reforço de um jogador O reforço do Grêmio na verdade são de equipamentos para a parte de medicina, a parte do departamento médico do Grêmio Que está ganhando um super reforço por conta desses equipamentos, equipamentos esses que vão facilitar e melhorar a recuperação dos nossos jogadores Isso é um dinheiro extremamente bem investido, nos últimos anos a gente perde nas contas de quantas vezes o Grêmio perdeu jogadores importantes Em momentos importantes por conta aí de lesões E agora a gente vai ver o que o Grêmio postou hoje sobre este novo reforço, podemos dizer assim É tipo umas cápsulas, lembra do desenho do Dragon Ball? Que os guerreiros lá ficavam dentro de umas cápsulas para se recuperar E cara, a gente vai ver exatamente algo parecido com isso E neste vídeo que o Grêmio postou, inclusive eles fazem uma referência ao Dragon Ball Porque aparece o Soteudo se recuperando dentro de uma cápsula assistindo Dragon Ball Não é brincadeira não, é realidade isso Vamos dar uma olhada então para ver como ficou aí, como vai ser essa nova recuperação dos jogadores do nosso imortal Beleza? Bora para o vídeo Bora lá, bora lá As câmeras hiperbáricas, elas são um método inovador Câmeras, câmeras, câmeras hiperbáricas, esse é o nome Então vai ser explicado aqui o que são essas novas câmeras que o Grêmio recebeu Elas estão sendo cada vez mais eficazes e adotadas no mundo esportivo Isso é devido aos benefícios que elas podem trazer, tanto para a saúde, quanto para a performance do atleta Toda a equipe DM, do Departamento Médico do Grêmio, eles foram treinados previamente por um profissional na área de saúde Que orientou a questão do manuseio, tanto da câmara, quanto clinicamente com os atletas E hoje a gente veio recebido super bem, como sempre, desde as outras visitas que eu vim aqui Para a gente poder iniciar então as sessões com os jogadores Elas funcionam basicamente aumentando a pressão atmosférica em um ambiente controlado Isso permite que o corpo do atleta absorva muito mais oxigênio do que seria possível em um ambiente normal Isso faz uma elevação do oxigênio plasmático, faz com que ele melhore muito a sua recuperação Melhore bastante a cicatrização de lesões, pós-operatórios, enfim Com uma quantidade maior de oxigênio no sangue Todos esses benefícios são trazidos aos nossos atletas Eu estou assistindo Dragon Ball dentro dessa... É parece uma cápsula, mas é uma câmara hiperbárica Eu tenho um tratamento individualizado Por exemplo, eu tenho um jogador que aguenta uma pressão X a uma velocidade Y Eu consigo fazer isso Eu tenho outro jogador que ele tem, pela fisiologia dele, de necessidades diferentes Então essa é a grande diferença da Oxy Câmaras E além de todo um processo de entretenimento que você tem dentro O jogador está ali dentro fazendo uma hora, uma hora e meia de sessão Ele consegue ficar assistindo o programa que ele mais gosta Ele se diverte, ele se distrai, ele dorme, ele fica deitado o tempo inteiro Então ele consegue se movimentar ali dentro A terapia hiperbárica tem demonstrado ser eficaz em acelerar a recuperação das lesões musculares Isso é uma vantagem significativa aqui para a gente do Grêmio E a razão por trás disso é que sob pressões elevadas O oxigênio melhora a oxigenação dos tecidos Isso não apenas acelera o processo de cura Mas também pode reduzir a inflamação muscular após as partidas As primeiras vezes, as primeiras sessões que eu falo que a gente tem experiência É que quando você entra, você meio que se compara como se tivesse um aparelho de ressonância magnética Não, é totalmente diferente Ele é transparente e o atleta ali dentro pode se movimentar conforme a necessidade dele Conforme ele se sentir mais confortável Dobre os joelhos, fica de bruxo, fica de lado Então ela é muito confortável de se fazer a sessão Existem já alguns estudos científicos Pô, mas Vamos lá Falaram que é diferente de ressonância, né Da ressonância magnética Mas é uma cápsula igual, né É um negócio que tu fica bem fechado ali, cara O jogador que tiver claustrofobia vai sofrer, hein, mano Por mais que o negócio seja transparente, é fechado Totalmente fechado Mas tem uma TVzinha, dá pra olhar uma série ali, um filme Estão destacando o potencial da terapia hiperbárica Pra melhorar a recuperação muscular logo após exercícios intensos Como os jogos que nós vamos disputar aqui dos nossos atletas E é importante que os atletas façam a aderência nesse uso Inclusive nós temos atletas aqui no clube hoje Que já passaram por essa terapia, seja na sua seleção Seja em outros clubes que participou, tanto na Europa quanto aqui no Brasil É um tratamento disruptivo no Brasil Nunca no mundo se teve tanto Olha, olha o Dragon Ball pegando ali, ó Dragon Ball Z, a saga do O Pico ali, na Meco Z As terapias com oxigenoterapia hiperbárica E, a partir de hoje, o Grêmio oferece isso também aos seus jogadores Então, resumindo Essas câmaras hiperbáricas que a Oxi nos entrega hoje Elas representam uma ferramenta muito promissora Pro Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Com um potencial muito grande de melhorar a recuperação e a performance dos nossos atletas Sensacional, sensacional Cara, isso é um baita reforço pro Grêmio É um baita reforço Esperamos que isso ajude, de fato, na recuperação dos atletas que estão lesionados E na pronta recuperação dos próximos atletas que se lesionarem, né Inclusive, o Mike já foi diagnosticado Não tem nenhuma lesão séria E seguirá sendo o lateral titular por enquanto Que foi muito bem ontem no jogo, tá O Mike eu gostei bastante O Mike se mostrou um lateral esquerdo bem defensivo Bem ligado no jogo Não sobe tanto Sobe quando é preciso Eu gostei dele, cara É um lateral que, quem sabe, vai pegar até a vaga do Reinaldo Vamos aguardar que isso aconteça, né Porque com o Reinaldo eu realmente fico com medo Defensivamente Gurizada, deixa o like Te inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo E comenta O que tu achou dessa nova máquina Esse novo equipamento Que o Grêmio comprou Um ótimo reforço, né Eu, cara, eu adorei Eu adorei Quero saber aí a tua opinião também Beleza? Valeu, abraço Falou Fui!